Desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas só três dias eu não durmo direito Sua filha me deixou de sentir O que ela mais sabe é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doa e jogou fora o que o céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas só três dias eu não durmo direito Sua filha me deixou de sentir O que ela mais sabe é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doa e jogou fora o que o céu E Deus me doa e jogou fora o que o céu Se eu saudar-me no coração Se eu saudar-me no coração É rei, lai, 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 lai É rei, lai, 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 lai Ação da minha coração Ação da minha coração Queria me tentar andar por esse país Pra ver se um dia descanso vem Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e som Coeira e carvão Coeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mas não é tanto Se eu saudar-me no coração 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 É rei, lai, 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 lai Laue, lai, 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 lai Ação da minha coração Ação da minha coração Queria me tentar andar por esse país Pra ver se um dia descanso vem Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra alegria Mostra um sorriso Mas eu mesmo não Se eu saudar-me no coração Se eu saudar-me no coração E dos amigos que lá deixe Se eu saudar-me no coração Música Nenê, 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 o que ia acontecer? Tão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Nenê, nenê, mulher, me dá seu coração Eu me caso com você, nessa noite de São João Nenê, 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 o que ia acontecer? Tão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Nenê, nenê, mulher, me dá seu coração Eu me caso com você, nessa noite de São João Basta ver como estou Injeitado sem amor Vem depressa me abraçar E por toda vida nunca mais nos separar Nenê, 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 o que ia acontecer? Tão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Nenê, 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 mulher, me dá seu coração Eu me caso com você, nessa noite de São João Nenê, 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 o que ia acontecer? Tão todos te querendo, tu vem ficar mais eu Nenê, 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 mulher, me dá seu coração Eu me caso com você, nessa noite de São João Basta ver como estou Injeitado sem amor Vem depressa me abraçar E por toda vida nunca mais nos separar O que ia acontecer esta noite? Eu te 부�ºººººººººººººººººººººººººº't Se inscreva no canal. 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 E... 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 Em... Todo pé de Serra tem um sanfoneiro, tem uns abombeiros, tem um cantador. Pode até ser ruim, toca no santo e anço, traz alegria a todo morador Todo pé de serra tem, o camponeiro tem, o zapoteiro tem, o cantador Pode até ser ruim, toca no santo e anço, traz alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador Em todo pé de serra tem, o camponeiro tem, o zapoteiro tem, o zapoteiro tem, o cantador Pode até ser ruim, toca no santo e anço, traz alegria a todo morador Todo pé de serra tem, o camponeiro tem, o zapoteiro tem, o cantador Pode até ser ruim, toca no santo e anço, traz alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra, vive numa terra que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador